Me coube um momento de muita emoção, eu nunca me imaginei retornando a esta casa para poder, de alguma forma, contribuir para o resgate de uma luta de todos nós. Eu aqui fui estudante, entrei em 63, saí em 67, e aqui eu pude, com outros companheiros, forjar meu pensamento político e decidir a minha militância e a minha resistência à ditadura então presente. Não só eu, mas inúmeros companheiros que foram citados aqui e que eu os homenageio a todos. Esta é uma casa que sempre foi de luta, eu me sinto extremamente, de fato, emocionada de retornar aqui, onde nós desencadeamos em nosso tempo de estudante tanta resistência, tanta luta, e que depois foi continuado na luta pela democracia, pela amnistia. E eu, de alguma forma, sinto que esse resgate é fundamental, resgate da nossa história. Hoje nós vivemos uma democracia que foi uma longa conquista, uma longa luta, houve resistentes de todas as formas, uns mais, outros menos, uns de armas nas mãos, outros não, mas houve uma grande resistência nesse país. E eu acho que a gente redescobri que nós, recontarmos essa história, resgatando o papel de um povo que soube brigar, que soube, de alguma forma, chegar a destruir uma, a enfrentar uma ditadura e a construir este novo país, a construir essa democracia, eu acho que isso é importante. É importante nós lembrarmos o passado, para que ele nunca se repita naquilo que ele teve de violência, de arbitrariedade, de assassinatos, de desaparecimentos. E isso as novas gerações, realmente, sabem muito pouco disso. Porque todos nós, ou então, de alguma forma, eles já encontraram, de algum jeito, uma democracia que está aí, é dentro dela que eles vêm atuando. Mas é importante relembrar que foi fruto de esforço de muitas gerações que os antecederam. E que eles, cabe a eles, continuarem, continuarem aquilo que, de alguma forma, foi conquistado, aprofundarem as conquistas que foram feitas, aprofundarem esta democracia, fazer com que este, de fato, seja um país em que haja igualdade, em que haja cada vez mais inclusão, em que a liberdade não seja só uma palavra, mas que ela signifique dignidade na vida, que ela signifique que cada um possa partilhar as conquistas que se tem. Eu acho que é isso, nós estamos passando a essas gerações, a esses jovens que estão vindo. E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante que cada um de nós nos reencontrarmos aqui. E eu vejo que todos nós continuamos, ainda com a nossa crença, que é fundamental, de um país justo, de um país livre, de um país digno. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.